Aba 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 Tu eres mi Aba Aba Tu eres Cristo Padre Aba Aba Tu eres mi Aba Padre Aba Aba Tu eres mi Aba 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 Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea Oh Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea El Padre Buscador adore Que le adore Que le adore Que le adore En espíritu y en verdad El Padre Buscador adore Que le adore En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Amoradores que adoren em espírito e em verdade Amoradores que adoren em espírito e em verdade Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea Oh, minha alma te adora e ainda minha carne te desea